A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Narco Brasil em combate ao tráfico de drogas. A operação acontece aqui em Rondônia e também em outros estados. Roda a batéria. A Operação Narco Brasil, uma operação a nível nacional, ocorre anualmente, alusivo ao dia em que se marca contra o abuso e o tráfico ilegal de entorpecentes. Está sendo organizado pela Secretaria de Operações Integradas, com o apoio da Secretaria Nacional de Política e Sobre Drogas. E aqui, junto com as Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal, temos essa integração representando o governo estadual, o governo Marcos Rocha, o governo de um coronel de polícia, que vai trabalhar também nesse enfrentamento às drogas. Hoje está sendo deflagrada a Operação Narco Brasil, por determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Senasp, e o estado de Rondônia vem com toda a sua equipe do DENARC, delegacias regionais, como também a nossa co-irmã Polícia Militar, onde nós vamos fazer esse combate ao tráfico de drogas, referente ao mês de junho, que é dedicado ao combate ao tráfico de drogas. Estamos iniciando a operação aqui em Porto Velho, com uma ação educativa, para 30 crianças, no projeto Zion, que é desenvolvido por um policial daqui do DENARC, mas já temos equipe já fazendo trabalhos no interior e aqui na capital. O DENARC, como sempre, tem desenvolvido suas atividades de repressão, nós iremos trabalhar aqui em Porto Velho, também no interior, iremos cumprir vários mandados de busca, mandados de prisão, e também temos aqui um pouco de trabalho educativo, nós temos aqui crianças do projeto Zion, são crianças que fazem aulas de arte marcial, e iremos hoje aqui falar um pouco sobre o perigo do uso das drogas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.